Olá, então vamos continuar a montar aqui o nosso LEGO Creator, que tem um avião, um barco à vela e um hidroavião. Já montamos o avião e o barco à vela e agora vamos montar o hidroavião. Mas este é o que é o hidroavião? Este é o avião, este é o hidroavião. Não vê-se o avião que tem as asinhas e a hélice à frente. O hidroavião tem uma base e a hélice atrás. Está bem. Aliás, este não... Sim, é um hidroavião também. Este é um hidroavião porque tem os flutuadores. E este é uma espécie de um overcraft. Nem é um hidroavião, é um overcraft. Então vamos montar o overcraft? Sim, mas o meu vai ser mais... O teu vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Sim. O meu não vai ser muito difícil. Vai ter muito... E sobre o caminho. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Está tudo pronto. Fica assim. É chido, não é, querido? Não. Pode pôr essa aqui, se eu quiser. Tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. E agora o que é que nós fizemos? Obrigado por verem o nosso vídeo e subscrevam o nosso canal. E há mais dois vídeos com a construção dos outros projetos deste LegCreator. Podem ver os outros dois vídeos. O do Vitrovião e o do Barca à Vela. Muito obrigado e subscrevam o nosso canal. Tchau.